Fala pessoal, bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Dia 11 de novembro é a passagem do planeta Mercúrio em frente ao Sol. Chama Trânsito de Mercúrio, esse evento astronômico. E nós estaremos fazendo a transmissão ao vivo deste evento. Claro, se o tempo não atrapalhar, se não tiver chuva ou nuvens que atrapalhem, a gente vai estar fazendo essa transmissão. Começa das nove e meia, a gente não vai fazer tudo isso de transmissão, né? Mas o evento começa às nove e meia da manhã e termina às quinze horas da tarde. Então você pode estar acompanhando este horário aí, certo? Deste evento astronômico. E por fim, numa dessas partes aí, a gente vai estar fazendo a filmagem, né? Para ver como vai funcionar aí, se vai ficar legal ou não. Espero que vocês acompanhem aqui pelo nosso canal. Como você acompanha? Se você não está com o sininho ativado ainda, então você ative o sininho. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Deixe o like nesse vídeo aqui. Se você quiser comentar também, pode comentar esse vídeo, tá? Funciona dessa maneira mais ou menos aqui, ó. Que você vai ver aí. É a passagem do planeta Mercúrio em frente ao Sol. Claro que você não vai ver a olho nu. Olhar para o Sol, você prejudica suas vistas. Precisa de filtros especiais para isso. Eu vou estar ensinando aí a fazer um filtro para a câmera com raio-x. Mas o apropriado é que você adquira aí um filtro profissional. Mas caso você não tenha, você pode estar vendo aí com aquele espelho que usa em soldas, né? Para soldar ferro, os metalúrgicos usam. Ou você pode estar usando aí a chapa de um raio-x, né? Você pega algumas camadas mais, com a espessura mais escura. Que é o mais fácil aí para você estar visualizando. Aqui nós temos um exemplo de como funciona, né? A passagem aí do planeta Mercúrio. Ele é uma bola... Comparado ao Sol, ele vai ser uma bolinha pretinha, né? Que vai estar transitando de frente ao Sol. Mas é uma coisa muito bem interessante, né? A qual a gente vai estar aí fazendo a transmissão ao vivo. Ok? Então já deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de acompanhar. Um abraço a todos vocês e até mais.